Fala aí rapaziada, começando mais um vídeo boladaço nesse canal, bolado, bolado pra cacete Mano, hoje eu desmontei a motorizadinha de novo, porque eu vou fazer um projetão bala nela Mas bala pica das galáxias, tá ligado? Eu já gravei esse vídeo, tô tentando gravar de novo, desgraça, porque eu gravei com a câmera no contrário Mas é isso mesmo, aí eu desmontei ela, já abri o motor dela, eu vou fazer um projetinho Eu vou preparar o motorzinho dela, tá ligado? Fazer o bagulho, show de bola E eu vou dar um pouco, eu vou lá levar o tanque, o tanquezinho original pretinho, sabe? Pra tapar os furos que tem E já vou pegar umas listas pra começar a polir o motorzinho, deixar ele cromadinho, tá ligado? E é isso, eu vou mostrar como ela tá Só que ela vai continuar azul, porque eu não tenho dinheiro ainda pra pintar ela Mas aí eu vou fazer o projetinho no motorzinho Vou dar um grau nela toda, vou deixar lá, show de bola, tá ligado? E é isso mesmo, eu vou mostrá-lo pra vocês aí, pra uma gata Eu vou ver se eu não consigo comprar as retíficas hoje, já vou começar a preparar os motores E vou gravar tudo certinho, já vou ensinar como é que prepara o motor e pá Tá ligado? Vou mostrar a bikezinha ali, pro vídeo não ficar tão grande, tá ligado? A baiquinha vai ficar assim que é das galáxias Então acompanha o videozão pesado aí Mano, tô se liga Do jeito que tá a baiquinha Pepe na dona, bichinha, cê tá doido Quero ver se eu consigo a macho e pulir, pra pulir esse quadro aqui E pá, aqui ó, já tá a camisa Camisa aqui, eu vou dar um grau, ó Camisa da bichona Motorzão da bicha Isso aqui eu vou, vou abrir, vou reabrir esses buracos dele aqui Rebaixar, vou rebaixar aqui embaixo, pá Mas isso eu vou ensinar tudo certinho E aqui eu guardei aqui dentro as peças Ó, carburadorzinho, cabeçote Meu cabeçotão Cabeçotinho eu dei uma lavada nele ontem Ah, mas que troço difícil é tirar essa sujeirinha daqui de dentro Mas eu vou tirar ainda Eu quero cromar tudo isso aqui Aqui tá o bagulhinho Isso aqui eu vou arrombar, isso aqui vou abrir mais É bem livre aninho O escape, o escape trincou aqui por isso tá vazando O carburadorzão dela Esse carburadorzão também eu vou dar um grau nele Pintar ele, cromar ele E aqui tá os parafusos, tudo, as chapas As juntas O estranho que esse motor veio com duas juntas embaixo Eu vou botar só uma Pode montar A junta de cima Juntão de cima Se liga A velona Eu quero botar uma vela de id no id Um troço assim o nome Os prisioneiros dela Tudo aqui Pode crer E aqui tá o motorzão da bicha Aqui tem um saque pra não entrar sujeira Tá aí o motorzão da bicha Olha o motorzão da bicha Esse motor eu quero cromar essa parte de baixo toda dele Vou cromar ele Tirar esses vazamentos Tudo aqui Bonitinho Os vazamentos Tudo que tava saindo o escape Isso aqui eu vou virar tudo Vou cromar tudo isso aqui Tá ligado Vou deixar ele top E eu pretendo pintar aquela camisa de preto ali Com os detalhes cromados também Tem que comprar uma embreagem também Isso aqui já tá sem embreagem E eu vou pegar umas fotos agora ali Vou mostrar no vídeo aí Como eu quero mais ou menos que ela fique Tá ligado Uma fotinha que eu peguei lá da Escape Race Tá ligado E eu vou usar esse carburadorzão aqui Não Eu vou usar esse carbura Mas se ficar dando falha Eu pretendo botar esse aqui mais pra frente Vou mostrar Mais pra frente Eu quero usar esse carburadorzão aqui De 150 Mas isso é mais pra frente Que eu quero colocar um pistão maior nela Você tá doido Aí vai ficar a chave Mas basicamente é isso O jeito que ela vai ficar Aí eu vou filmar um pouquinho lá Levando o tanque lá Pegando as lixas E é isso Eu vou postar uma fotinha Do jeito que eu quero mais ou menos Que ela fique do motor Eu peguei lá desse cabinho Que eu já falei E é isso mesmo A motorizadinha tá aí Tá com Ainda tá com o amortecedor solto ainda Eu vou cromar essa mesinha aqui também E vou Eu quero achar um guidomzinho daqui Baixinho Pra ela ficar com o card arrancado Vou trocar esse tanque Vou arrumar esse banco Fazer um suporte pra frente Que desamassar ele todo Se pra trocar a capa dele Lixar esse bagageiro Se pra pintar também E é isso mesmo Eu me levei o telefone da Porsche Pra gravar E levando o tanque lá Só que eu me esqueci de gravar Aí fui lá Agora o cara já me mandou mensagem Dizendo que o tanque tá pronto Peraí deixa eu limpar a câmera A câmera tá toda molhada Não sei se melhorou ou piorou Que é pra buscar o tanque E eu não consegui gravar Mas é isso mesmo Então eu já fui lá Já fiz isso Eu já tô com as lixas aqui Se vocês quiserem Que eu faça um vídeo Mostrando como é que Como é que Pra cromar o motor Tanto da mobilete Tanto Pra qualquer coisa Que for cromar Motor de moto Sei lá Qualquer coisa Que for cromar Tá ligado Eu ensino a fazer Só deixa nos comentários Aí pode crer E Outra coisa Eu vou deixar a foto Que eu falei pra vocês Que eu ia deixar a foto Da bike Que eu tô me inspirando Lá dos cabins Sabe Vou deixar aí A foto vai tá aparecendo Agora na tela Eu até vou parar de falar Pra aparecer a foto Apareceu a foto aí Então Aí vai ser tipo Vai ser tipo Esse projeto Que eu tenho em mente Tá ligado Das cores do motor Tá ligado Mas esse é mais pra frente Eu acho que eu ainda vou fazer Ela funcionar Pra depois pintar Porque eu tô Tô sem dinheiro ainda Tá ligado Mas é isso mesmo Aí sim que eu for evoluindo O projeto Eu vou mostrando aí Pra vocês Tá ligado Já deixa o like Escreve no canal Bolado aí E acompanha os guris Se você gostar Desse conteúdo De De fazendo os bagulhos Se ensinando A fazer as coisas também Mostrando meus projetos Já deixa nos comentários Também aí Fortalece os guris aí O like é importante Pra cacete Então é isso mesmo E aí eu fica com Nem sei mais o que eu vou falar Já Já tô todo perdido Já nessa caceta Parece que eu já nem Acostumei a gravar Nessa desgraça Então é isso mano Eu já não sei mais nem O que eu vou falar nisso aí Então Falou e Deixa o like Para 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 que não acabou o vídeo ainda Agora eu me lembrei Eu gravei um vídeo Deu dando uma arrancada Com a motorizadinha original Eu vou mostrar pra vocês aí Pra me poder Depois que eu acabar o projeto dela Depois de eu preparar tudo Eu fazer outro Arrancada ela Pra mostrar pra vocês a diferença Tá ligado Então eu vou mostrar o videozão aí Já ia me esquecendo Agora sim Falou fui Busca nós no quilômetro Achou difícil Tá futricada E na quarta marcha É um misto Me gabo não sei Mas fui eu que preparei No passo da areia Pro arrancadão Eu já cheguei O ponte é louco e lá Eu encontro uma barra Só ponta firme e rá Que tá nessa pra ganhar Agradeço desde já Os que chegaram pra somar É tipo um vírus Que devasta e vai te pegar Irmão não foge não Não tenta não Tá esquisito Mas nem começou os borrachão Na volta fica massa Os mano vem se pegando Tá preparada